Sanfer, sempre houve muita preocupação com atendimento ao cliente, com o prazo de entrega e os melhores materiais e marcas você encontra nas lojas Sanfer. Agora, Toninho, me fala uma coisa, de repente a pessoa quer realizar o sonho de construir a casa própria. A renda familiar dá pra fazer um financiamento. Como é que a Sanfer pode ajudar essa pessoa? A Sanfer, através da Caixa Econômica, tem uma super linha de crédito e ganha de 1 a 12 salários mínimos. Então, se você ganha de 1 a 12 salários mínimos, você que pensa que não tem crédito, que não tem condição de comprar, vai comprar até 7 mil reais de materiais de construção, com juros de 3 a 6% ao ano. Vamos dar um exemplo, se a pessoa quiser financiar 7 mil reais aqui na Sanfer, ela vai pagar em até 96 vezes? Isso. De 141 em 19, é isso que paga por mês? Isso, pra pagar em até 96 meses. Isso é pra você que ganha de 1 a 12, de 1 a 12, preste atenção. Então, vamos explicar o seguinte, já tem o terreninho, vai lá na Caixa Econômica Federal, precisa ir ao banco? Não, não, não precisa ir ao banco. Você vai vir aqui a Sanfer, tem uma relação de documento que você quiser trazer, dá uma ligadinha, se informa. Nós temos uma equipe treinada que vai fazer o preenchimento da ficha, temos técnico de edificação que vai auxiliar no preenchimento, nós vamos dar, nós vamos dar a entrada da documentação na caixa, você só vai na caixa no dia de assinar o contrato, liberou o financiamento, nós entregamos o material na sua obra. Então, quem quer construir? Aquela burocracia, pega a fila do banco e tal, não faz mais nada disso? Não, não. Vem na Sanfer. Isso mesmo. Financia, é o mesmo financiamento da Caixa Econômica, só que você só vai ter o trabalho de ir lá assinar. Exatamente. Porque a Sanfer vai fazer tudo. Tudo, tudo. E o material você já faz junto com o financiamento? É, pra compra de material e consórcio. Perfeito, gente. Então, se você estava aí demorando, ah, eu acho que daqui a um ano e tal, corra. A Sanfer abriu essa linha de crédito pra você construir a sua casa própria. São dois endereços da Sanfer. Um no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, a 100 metros da Avenida do Bandeirante, na pista em Tito Santos, e outro a 100 metros do metrô Jaba Clara. Agora, informações sobre esse preenchimento da ficha? 08156000. É mais fácil do que você imagina? São poucos os documentos, né? Isso, e segunda-feira, dia 7, estaremos abertos das 9 às 17 horas. Então, se você quer o financiamento e informações, ligue grátis. 08156000. Sanfer, do Alicerce, ao teto. O estoque completo. Aproveite.